DJ Cabuloso, o moleque da mídia E a Guzene A EGS E o senador Eugênio É disputa, faz seu movimento Lança tipo assim que eu quero ver quem vai moscar Fogo no duelo, começa em um fight Chama a Zé Povil que pode vir, pode chegar Chama a Zé Povil que pode vir, pode chegar Então desce forte que aqui a menina se solta Então desce vodiquinha que a menina se solta Soca, 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 socadinha Soca, soca, socadinha Soca, soca, socadinha DJ Cabuloso, o moleque da mídia É disputa, faz seu movimento Lança tipo assim que eu quero ver quem vai moscar Fogo no duelo, comecei um fight Chamas é por vir, o que pode vir, pode chegar Chamas é por vir, o que pode vir, pode chegar Então desce, vodiquinha, que a menina se solta Então desce, vodiquinha, que a menina se solta Soca, soca, socadinha Soca, 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 soca